Os militares do 2º e do 27º Batalhões e da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária se reuniram na Praça Antônio Carlos, no centro de Juiz de Fora. A Operação Rods começou por volta de 9 horas da manhã desta quinta-feira, 16 de julho. O objetivo desta operação é a prevenção e a repressão qualificada aos crimes de contrabando, tráfico de drogas e armas, além de potencializar as ações de visibilidade na cidade de Juiz de Fora. As equipes deixaram a praça com destino aos principais acessos ao município. As abordagens foram feitas a motoristas e motociclistas. Foram conferidas as documentações dos veículos e dos condutores. Buscas foram feitas à procura de drogas e armas. A Operação Rods vai durar 24 horas. Pela manhã, uma pessoa foi presa com drogas.